E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, a gente tá aqui na cidade de Jundiaí, ó, vou mostrar pra vocês um pouco da cidade. Aqui, ó, é a estação de trânsito, não dá pra ver, né? Camilhão barulhento. E aqui é a Avenida dos Ferroviários, né? Que é uma das principais avenidas de Jundiaí, tá, gente? E bem movimentado nessa segunda-feira, né? Muita gente. Muito trânsito, na verdade. E o pessoal usa pra fazer caminhada, etc e tal. É uma das principais avenidas aqui da cidade de Jundiaí. E é isso, gente. Fiquem ligados aí, depois eu mostro mais coisa de Jundiaí pra vocês. Até lá.